Olha só quem tá por aqui, o nosso intrépido repórter, o Penetra, é claro. Ele disse que hoje a audiência vai subir muito, pois vai fazer parte do time dos famosos que fazem ombrinho, ombrinho, whatever. Só um minutinho. Alô? Whatever? Oh, não, o Penetra? É você? Oh, Penetra, tudo bem. Que história é essa? Explica melhor isso de ombrinho, ombrinho. Ombrinho, ombrinho, whatever, whatever, ombrinho, ombrinho, whatever, ombrinho, é fácil, ombrinho. Tá gravando? Alô, Hold! É isso mesmo, eu tava aqui ensaiando, porque a nova onda do momento é essa. Olha só, a onda do momento é ombrinho, ombrinho, whatever. Você tá roubando doce, não, né? Não, estou não. Você é pra quem esse doce? Pra mim? Pra os noivos na lua de mel. Ah, pros noivos na lua de mel. Então pode, porque ele não é roubo. Aí é você ser apropriado, que já é próprio daqueles que compraram aquela propriedade sua, que é o chocolate, no caso dos noivos. Não sei, a produtora mandou eu fazer isso, que as celebridades estão fazendo. Ombrinho, ombrinho, whatever. Parece que Ronaldo Fenômeno já fez, Neymar já fez, eu, o Penetra, estou fazendo em homenagem a quem criou essa bobagem, né? É verdade que eu adorei. Vamos, moleque, você fazer investe pro pessoal de CIOPS. Boa noite. Boa noite. Você está ligado no 220, você botou o dedo na tomada hoje. É isso mesmo. É. Você sabe fazer ombrinho, ombrinho, whatever? Ombrinho, ombrinho, whatever. Adorei. Você quer aparecer no vídeo? Quero. Quer mandar um recado pra alguém? Quer deixar uma denúncia? Recado não. Não. Não, Penetra. O que é, Penetra? Sabe meu nome? Sei que eu assisto. Noivo, sabe fazer ombrinho, ombrinho, whatever? Não. O negócio é ombrinho, ombrinho, whatever. O que é isso? Ombrinho, ombrinho. Ombrinho, ombrinho, whatever. A nível de CIOPS para os no... Calma, senhora. O endereço, por favor. Primeiro, eu já sei, mas você sabe fazer ombrinho, ombrinho, whatever? Ombrinho, ombrinho, whatever. Ai, adorei. Passa na TV, ó. Meu amor ali, ó. Ah, moleque? Como é a dança? Muito boa essa dança. Eu desejo a ela de todo o coração e do fundo do coração a felicidade eterna. Mas essa conta bancária tá recheada, né? Graças a Deus. É rica, independente, você quer mais o quê? Na verdade, adorei. Você também não tem o que fazer, como eu, como todo mundo. Não, é porque seu programa é ótimo. Opa, para! E aí, nós, tudo bem? Foi dentro de casa da meta, hein? Quero. É... Quero dizer que eu desejo que eles... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Quero. É... Quero dizer que eu desejo que eles... Que a mini colheita do Orkut deles sempre dê frutos, né? Mas, ombrinho, ombrinho, whatever. Junior, te desejo todo sucesso. Você é um cara que merece muito. E é um cara que sempre pode contar com a gente, sempre que precisar. É o recado de mãe. Você tem que falar aqui da mãe, do que é ser mãe, da mãe, da mãe. Nossa, mãe é muito bom. São demais. Amo esses dois. Felicidade, muito amor. Você deu o que de presente de casamento? Nada. É uma verdadeira quadrilha aqui nos casamentos. Aliás, não casamento, é um só. Estou ficando louco com esse negócio de casamento duplo. Pessoal da dança, tudo bom? Boa noite! Vai dormir amanhã. Vai dormir amanhã? Só desejar felicidade para o meu irmão, né? Felicidade. Quanto é tudo de bom para ele, quanto para o Jameiro. São duas pessoas maravilhosas. Mande o seu recado aí de mãe. Para cuidar bem dele. Se não? Se não, vai cuidar bem dele. Irmãozada! Muito sucesso nessa nova etapa na vida de vocês. Que sejam muito felizes, muito abençoados. Muitas felicidades para ele. Mas eu quero falar mesmo com ele, que é ator da Rede Globo. Eu estou com ele aqui. Bodão! Boa noite, Bodão! Dejo felicidades para ele. De saúde. O que importa? O resto é consequência. Eu queria dizer que eu tenho muito orgulho deles dois. Porque é um casal muito batalhador. Muito perseverante. E só desejo muita felicidade. Que hoje foi só o início da felicidade para o resto da vida. Ombrinho, Ombrinho, Forever. Levantei! Anariei! Enrolei! É festa! Uou! Desejo muitas felicidades. Que ele seja um casal eternamente feliz. Estou com ele, dançarino, habilidoso. Que dotes, hein? Gostou? Um bom dançarino. A gente está precisando ver isso aí no Brasil. Parabéns. Eu ensino lá. Você sabe fazer a dança do Ombrinho, Ombrinho, Forever? Não. Meu advogado. Está vendo? Boa noite. Boa noite. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Mais 24 territórios da tua escolha no quadro, que é o melhor quadro. Xuxa! Ombrinho, Ombrinho, Whatever. Levanta. Nossa! Nós dois subimos a audiência. Eu estou bem também, hein? Gostou? Muita saúde, muita felicidade, muita paz e muito amor. Gostei. Nesse clima eu vou encerrando minha matéria por aqui. Rolou Ombrinho, Ombrinho, Whatever. Rolou convidados, rolou festa de junho, rolou tudo. Voltamos na próxima festa Noivos em Foco, sempre aqui. E a TV União. É chegado aquele momento gostoso que eu posso estar ao lado desse casal fantástico, maravilhoso, elegantes, bonitos, lindos. Olha, olha que elegante, ó. Hã? Já viu? Jamile e Júnior, tudo bem, Jamile? Tudo bom, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite hoje, seja bem-vindo. Está acontecendo como você imaginou, como você sonhou? Está, tudo como eu sonhei. Está maravilhoso, espetáculo, não tenho do que reclamar. Ainda mais com o presente de vocês, né? É para melhorar. Um presente de nós, com o maior prazer, estamos aqui, né? Programa Noivos em Foco, dividindo essa felicidade com vocês, com tanta gente que está nos assistindo. E foi uma boa ideia você deixar na lista na frente das Casas Cozinhas, né? Foram sorteados e aqui estão. E nós estamos aqui com o maior prazer, com o maior orgulho. Você, Júnior, como é que está se sentindo hoje com essa linda esposa ao seu lado? Hoje, é como eu havia dito para ela logo quando a gente está vindo lá para cá. A Jamile foi o melhor presente que Deus me deu na vida. Eu pedi a Deus, uma mulher, ele me deu. Uma mulher maravilhosa. Graças a Deus ela pôde entrar na minha vida e vamos seguir para sempre com a sim. Muito bem, o que você poderia dizer nesse momento? Vamos procurar aqui ser ainda mais romântico. Olhando para ele, o que você diria para ele nesse momento? Agora vocês já casaram, já tiraram as fotos, agora vocês vão começar a curtir a vida de vocês a dois. Com certeza. Eu queria dizer para esse jovem rapaz, ao longo de cinco anos, a gente conseguiu planejar todos os nossos sonhos. Eu espero que a gente seja muito feliz e que Deus, principalmente Deus, esteja do nosso lado. E você? Sem palavras. Sem palavras. Se complementando ao que ela disse, quero viver para sempre do lado dela. Amém. Para sempre mesmo. Amém. Se Deus permitir, enquanto eu estiver vivo, estiver com saúde, eu quero estar sempre do lado dela. Ele vai permitir, vai permitir para sempre, porque vocês o convidaram. Convidaram Jesus a fazer parte dessa festa, dessa alegria, dessa aliança que vocês estão fazendo. Então, pode ter certeza que Deus vai estar com vocês para sempre. Essa é a intenção dele, é a intenção verdadeira. E vocês, o segredo é só manter a paixão, o amor e manter essa aliança que vocês estão fazendo hoje, a partir de hoje, com Deus, com Jesus. Que Ele abençoe muito a vida de vocês, nós estamos felizes de estar com vocês, podem ter a certeza e orgulhosos de estarmos aqui. Muito obrigado também da nossa parte. Obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo e convidar todo mundo para assistir o programa. Opa, claro, vamos estar ligadinhos. Mais algum agradecimento especial? Só a Deus. Só a Deus. Primeiramente a Deus e curtir a festa. E é isso mesmo, faça como o Júnior e o Jamile, deixe a sua lista na frente das cascas e cozinha. Olha, estaremos todos juntos no dia mais especial da vida de vocês. Fique por aí, você está muito bem, você está no Noivos em Foco. E é isso mesmo, faça como o Júnior e o Jamile, deixe a sua lista na frente das cascas e cozinha.